Eu gostaria de apresentar a vocês os nossos medalhistas do ciclo de debates de 2022 com o tema A Resposta, podem abrir as cortinas, terceiro ano do ensino médio, medalha de ouro, nono ano, medalha de prata, segundo ano, medalha de bronze, no segundo grupo, medalha de ouro para o sétimo ano, medalha de prata para o sexto ano, e na terceira colocação com a medalha de bronze, o oitavo ano, a salva de palmas. Eu gostaria de convidar nesse momento o professor Fábio Pastor para tecer algumas considerações a respeito do nosso ciclo de debates. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Eu gostaria de parabenizar a todos os alunos que aqui demonstraram o talento, o talento através da arte, da arte de cantar, de se expressar e para a idade deles. Isso é, sem dúvida alguma, senhores, uma superação tremenda. Eu gostaria também de destacar aqui mais um talento. Além da música, além de tudo isso, todo esse espetáculo que foi apresentado aqui para cada um de nós, eu gostaria de destacar o talento intelectual. O aspecto intelectual foi demonstrado no quinto ciclo de debates. E cada ano também é uma superação para os alunos do ensino fundamental e do ensino médio do Colégio Nossa Senhora Aparecida. São diversos temas da atualidade, temas que apresentam problemáticas profundas. e eles conseguem desenvolver através de diferentes pontos de vistas. Então eu queria aqui convidar você, pai, convidar você, mãe, para dar uma salva de palmas em pé para esses alunos queridos que também se destacaram. E é para eles que o mundo, quando eles saírem aqui da escola, o mundo vai olhar para esses talentos e vai aproveitar no mercado de trabalho, tanto o talento artístico, como a gente viu aqui com o Aldo, mas também o talento intelectual. Mais uma vez, uma salva de palmas para ele. Obrigado. Parabéns a todos. Gostaria de convidar agora, para falar com os senhores, a nossa diretora, Adriana Barbosa Magalhães. Boa noite, senhoras e senhores. Com imensa felicidade que nós estamos aqui hoje juntos para consolidarmos, nós assistimos inicialmente ao espetáculo e agora consolidarmos esse evento maravilhoso, esse sucesso que é o Festival de Músicas do Nossa Senhora Aparecida. Não só o Festival de Músicas, mas também os jogos da escola, ele não se resume só a situação artística, como nós presenciamos hoje, mas também a parte intelectual, pedagógica, esportiva. Então, é uma série de atividades que nós desenvolvemos para concluirmos, em outubro, a finalização dos jogos. Então, esse evento é um evento que nós já fazemos há mais de 14 anos. Nós estamos no 14º Festival, mas nós já fazíamos outras atividades, mesmo antes. Então, assim, com a imensa satisfação, como eu falei anteriormente, felicidade, poder compartilhar com vocês. E esse momento foi tão esperado, porque foram tantas indecisões, foram tantos questionamentos, foram tantos medos que nós tivemos de não podermos mais compartilharmos esses momentos com vocês. Quem de nós aqui não teve medo de ir embora, de não poder mais abraçar o outro, vir, beijar, dizer quanto ama? Não é compartilhar esses momentos. Quantos de nós? Então, todos nós devemos agradecer muito, não só por esse momento, mas por estarmos vivos. Por esse pesadelo ter passado e ter nos deixado aqui. Então, muito, muito importante que a gente faça uma reflexão, que os pais continuem acompanhando os seus filhos, que os seus filhos entendam a importância dos pais na vida de cada um deles. E a escola faz parte dessa família. Que queiramos ou não, a escola, ela complementa a vida dos filhos de vocês quando passam conosco grande parte da vida deles. Então, nós somos responsáveis por esses alunos, para amá-los também e conduzi-los, para que amanhã eles consigam ter um futuro melhor. E é isso que nós fazemos todos os dias e lutamos para que eles sejam vencedores. Está certo? Daqui a pouquinho nós teremos o nosso resultado. O Cleuto está concluindo. Quero parabenizar vocês. Não estão todos aqui, mas por essa etapa aí que vocês conseguiram concluir com sucesso. Sabemos que daqui a pouquinho nós estaremos dando um resultado. Mas todos os alunos são vencedores. O fato de estarem aqui participando, dando o seu melhor. Há pouquinho uma aluna conversava comigo ali nos bastidores e disse assim, E aí, diretora, gostou, amei tudo. Porque eles fizeram com tanto carinho, porque eles se esforçaram tanto. Porque não é fácil, não é fácil você pegar um microfone e vir cantar. Às vezes, um adulto, a gente diz assim, você quer e ele não aceita. Imagine uma criança, um adolescente, os medos. Quantas crianças ficaram sem dormir pensando nesse festival? Como enfrentariam esse festival? Então, todos eles são vencedores. Todos eles estão de parabéns. E os pais que colaboraram, porque sem vocês também, nada disso seria possível. Tem o financeiro, tem acompanhar, tem conduzir. Então, os pais também, os responsáveis, foram muito e são muito importantes nesse processo. Então, quero parabenizar a todos, independente de resultado, vocês estão todos de parabéns. Vamos lá para o nosso resultado. Cleilton. Vamos lá, gente. Para os resultados. Terceiro lugar. Vou começar com o primeiro grupo, que é sexto, sétimo e oitavo anos. E depois, segundo grupo, nonos, primeiros, segundos e terceiros anos. Então, o primeiro grupo, terceiro lugar, com cento e quarenta e sete vírgula cinco, terceiro lugar, sextos anos. Segundo lugar, com cento e quarenta e nove vírgula cinco. Segundo lugar, com cento e quarenta e nove vírgula cinco. Oitavo lugar. E em primeiro lugar, com cento e sessenta vírgula cinco. Sétimo ano. Gente, ó, essa situação aqui é da sócio, viu? É a sócio. É a sócio. É a sócio. Segundo grupo. Quarto lugar. Nós estamos falando da categoria sócio. Quarto lugar. Com cento e quarenta e nove pontos, primeiros anos. Terceiro lugar. Com cento e cinquenta e nove pontos, segundos anos. Segundo lugar. Segundo lugar. Cento e setenta e um vírgula cinco. Cento e setenta e um vírgula cinco. Terceiro ano. E primeiro lugar. Primeiro lugar. Com cento e setenta e nove vírgula cinco. Nonos anos. Vamos para a categoria internacional. Internacional. Primeiro grupo. Com cento e cinquenta e cinco vírgula quatro. Primeiro grupo. Terceiro lugar. Com cento e cinquenta e cinco vírgula quatro. Sextos anos. Internacional, viu, gente? Segundo lugar. Com cento e sessenta e sete vírgula oito. Um meia oito vírgula sete. Segundo lugar. Sétimo ano. E em primeiro lugar. Com duzentos vírgula quatro. Oitavo lugar. Internacional. Primeiro lugar. Oitavo ano. Segundo grupo. Quarto lugar. Com cento e setenta e dois pontos. Quarto lugar. Cento e setenta e dois pontos. Primeiros anos. Terceiro lugar. Com cento e setenta e sete vírgula oito. Terceiro lugar. Com cento e setenta e sete vírgula oito. Segundos anos. Segundo, segundo, segundo lugar. Com cento e noventa e oito vírgula dois. Segundo lugar. Com cento e noventa e oito vírgula dois. Nono ano. E primeiro lugar. Com cento e noventa e nove vírgula cinco. Terceiro ano do ensino médio. Quesito surpresa. Categoria surpresa. Primeiro grupo. Com cento e sessenta e três vírgula cinco. Terceiro lugar. Com cento e sessenta e três vírgula cinco. Sextos anos. Segundo lugar. Com cento e setenta e sete vírgula cinco. Segundo lugar. Na surpresa. Com cento e setenta e sete vírgula cinco. Oitavos anos. E primeiro lugar. Com cento e setenta e nove. Sétimos anos. Segundo. Segundo grupo. Categoria surpresa. Quarto lugar. Com cem votos. Com cem pontos. Nonos anos. Terceiro lugar. Terceiro lugar. Com cento e três vírgula cinco. Cento e três vírgula cinco. Terceiro lugar. Primeiros anos. Segundo lugar. Segundo lugar. Com cento e onze. Cento e onze pontos. Segundo lugar. Segundo lugar. E em primeiro lugar. Com cento e doze pontos. Terceiro ano do ensino médio. Terceira série do ensino médio. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Que vocês fiquem com Deus. Tenham todos uma boa noite. E até ano que vem.